Vida longa e próspera a todas as instâncias do canal. Depois de 5 exaustivos vídeos que eu mostrei pra vocês, cerca de 40 minutos de evidência mostrando como é possível que a única condição necessária para se ver o Cruzeiro do Sul na Terra Plana é estar noite. Então, ficou claro pra bastante gente como é que funcionaria isso. Só que tudo bem. Algumas pessoas estão cegas ainda e eu acho que esse vídeo vai servir um pouco pra mim, talvez o olho de uma delas, né? Então como é que funciona? Eu tô lá, tranquilo, fiz meus vídeos, aí a pessoa fala Cara, eu encontrei essa pessoa lá no Chile, que no dia 21 do 6, olhando exatamente pro Paralelo Sul, filmou o Cruzeiro do Sul. E essa outra pessoa tava ao vivo com ela, em Sidney, filmando o Cruzeiro do Sul no Paralelo Sul também. Então assim, eu poderia mostrar no Globo como isso é impossível, traçar de Norte, Sidney e Buenos Aires, ou Chile, seja lá o que for, você vai ver que no Globo não tem como, tanto Cruzeiro do Sul está exatamente paralelo, esse alinhamento paralelo de continentes, que não existe, então tem um ângulo no Globo aí de cerca de 140 graus, 120 graus entre o continente América e a Austrália, mas enfim, eu não vou usar a matemática aqui, vou usar algo mais interessante, que é a lógica. Você fala então, que você registrou essa filmagem, Paralelo Sul. Aí eu peço, você consegue me mostrar esse vídeo? Ah não, eu filmei, mas... eu não tenho vídeo, eu não tenho vídeo. Meus amigos, eles tinham a cama, eles são astrofotógrafos, mas eles esqueceram de apertar o REC lá, de gravar. Pô, tudo bem, mas eles tinham certeza que estavam olhando para o Paralelo Sul, porque... são 360 graus aí que a gente tem para olhar, então, Paralelo Sul 100% dos dois lados, estar perfeitamente alinhado com o Cruzeiro do Sul. Você tem certeza que isso aconteceu mesmo? Você registrou isso com a bússola ali, olhando para o... não, 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 nem bússola eu tenho, nem sei o que é sudoeste, sudoeste? Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Aí eu falo, então, pera aí, você registrou, só que não tem um vídeo sobre. Você sabia que estava no Paralelo Sul, mas nem tem bússola. Mentiroso! Beleza, Enzo, é assim, eu menti para você mesmo, eu não tenho amigo nenhum, mas tem esse programinha aí, se chama Estelário, e nele eu confio, e nele eu vou te passar duas imagens, uma de Sidney e uma de Buenos Aires nessa data. Eu não estava lá, eu não tenho esses amigos mesmo, sou uma pessoa solitária, mentir para você, desculpa, mas o programinha vai falar, vai mostrar a verdade para você. Vou ver lá esse programa. Aí o cara me passa essa imagem. Então, não é bem assim que funciona na vida real, é claro que esse daqui é só um programinha, feito com um monte de imagens juntadas, uma da outra. Então, o que acontece? A cada X horas, eles vão passar exatamente a imagem que foi programada para mostrar. É óbvio que é um programa feito por globalistas, e é óbvio que vai mostrar exatamente o que eles querem que você veja. Então, assim, um programinha só, se você acredita em um programa, tem vários jogos maneiros, você vai adorar achar que está vivendo aí, tem esse novo que lançou No Man's Sky, é um programinha até mais bonito que esse, você pode visitar as estrelas, e você vai achar que tudo é real, cara. Então, assim, voltando para a realidade, se você não consegue demonstrar um experimento, se você não registrou ele, fica só fruto da sua imaginação, por enquanto. Então, primeiro vai lá, registra, pega a bolsa, mostra esse paralelo total. Então, assim, nessa hora a gente sumou no Nikola Tesla, porque só ele para salvar, cara. Cientistas de hoje substituíram a matemática por experiências. Eles afastam-se equação depois de cada equação, e eventualmente constroem uma estrutura que não tem nenhuma relação com a realidade. quem falou isso foi Nikola Tesla, e eu assino embaixo, cara. Quantas pessoas não veem e me falam de experimento, cara. Toda hora, não, vamos fazer um experimento. Vamos fazer um experimento. Cara, em vez de fazer um experimento, pega um papel ali e fala, vamos calcular a curvatura. Pega um objeto no horizonte, pega uma montanha, vê se ela deveria estar. Calcula a altura, tudo. Vê se ela deveria estar. Eu acho que a gente tem que usar o mínimo de bom senso para saber onde a gente vive, né? Senão a gente acaba se alienando tanto que acaba acreditando em programinhas de computador para te dizer o que você não vê lá nos céus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.